Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, o governo espera aprovar o novo cadastro positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor, mas um projeto quer tornar a iniciativa obrigatória, o que vai permitir a milhões de brasileiros usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para o bom pagador é aceito. E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia e acho que a gente merece algum crédito a mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota, que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que está inadimplente com determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, hoje as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. Isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabelle, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade, 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí quando olhar no histórico... Ah, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. Maior evento do mercado imobiliário brasileiro, o Feirão Caixa da Casa Própria, movimentou mais de 4 bilhões de reais no primeiro final de semana do evento. Mais de 60 mil pessoas passaram pelos estandes nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Salvador. E mais de 20 mil contratos foram encaminhados para fechamento. O Feirão da Caixa será retomado em 18 de maio, nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Uberlândia, Goiânia e São Luís. Os detalhes sobre o Feirão da Casa Própria estão disponíveis na página do banco na internet. A Petrobras registrou um lucro de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Esse é o melhor resultado trimestral desde o início de 2013. Segundo a empresa, o aumento nas cotações internacionais do petróleo é a principal explicação para o crescimento de 56% no lucro, em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta terça-feira, a Petrobras divulgou que a empresa está cumprindo o que foi definido no plano de negócios, anunciado em 2016. Ainda de acordo com a estatal, o objetivo é chegar a dezembro com a empresa financeiramente equilibrada e com a reputação recuperada. O Arquivo Nacional vai realizar até o dia 12 de maio uma exposição para marcar os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Estão sendo expostos na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, os documentos originais da Lei Áurea e da Lei do Ventre Livre, com itens do acervo do período da escravidão. Os documentos podem ser vistos ainda nas redes sociais. O evento faz parte do calendário de comemoração dos 180 anos do Arquivo Nacional. Estão previstas uma série de shows de grupos afro-brasileiros e uma mostra de cinema em homenagem a Nelson Pereira dos Santos, cujos originais dos filmes estão guardados no Arquivo Nacional. Entre os eventos, também um seminário sobre o período após a abolição. Já está liberada a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. O lote contempla declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no próximo dia 15. E os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou ainda pelo Receitafone no número 146. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.